Gente, olha, crimes envolvendo estelionatários continuam acontecendo e continuam fazendo mais vítimas e dessa vez foi em Paranaíba, uma mulher de 47 anos que perdeu R$ 530 em compras. Olha, hoje já se tornou rotina a noticiarmos aqui crimes de estelionato, todo dia tem ocorrência registrada. Ao efetuar compras através de aplicativo, uma mulher de 47 anos é mais uma vítima de estelionato aqui na cidade. De acordo com o registro da ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 9 horas e 20 minutos de ontem a vítima informando que manteve contato através de uma rede social do Facebook com uma pessoa jurídica de loja de roupas. No último dia 29, na última segunda-feira, na referida página existiu um link que a direcionou diretamente para um bate-papo via WhatsApp com o DDD 011, falando com alguém possivelmente do sexo feminino que fechou uma compra com a referida empresa e lhe foi encaminhado um boleto bancário no valor de R$ 530, com data de vencimento para o dia 29. Mas após efetuar o pagamento na referida data combinada através do aplicativo do banco da vítima, ficou constatado pela mesma que o referido CNPJ era de uma outra empresa e não daquela com a qual havia efetuado a compra. Após todas as comprovações do golpe, a vítima tentou vários contatos telefônicos com o referido número, mas não obteve qualquer tipo de retorno. Sendo assim, procurou a polícia para registrar os fatos. Por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins.